Oi, Bianca. Oi, Márcia. Oi, Rani. Oi, Daniel. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar aí esse feedback, se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Patrícia. Oi, Kézia. Oi, irmã. Gente, meus óculos, eles estão bem aqui, ó. Só aguardando para me dar um help. Por quê? Porque essa luz que eu tô usando fica os dois círculos nos meus óculos, refletindo nos meus óculos. E fica muito ruim de ver. Muito ruim para quem tá assistindo, né? Oi, Fernanda. Oi, Ana Cláudia. Oi, Isabelle. Pois é, gente. Aí fica muito ruim. Obrigada, gente, pelo feedback do áudio. Fica muito ruim. Aí eu tô com o óculos aqui do lado. Quando eu precisar ler alguma coisa, aí eu boto os óculos, porque eu estou aqui, ó, me esforçando para enxergar o nome de vocês, né? Para poder enxergar direito. Mas é isso aí, gente. A gente já tá na nossa terceira live. Meu Deus, a gente tá aí, ó, no projeto mesmo, né? Eu vi que essa semana a gente leu... Tava previsto para a gente ler mais capítulos, né? Pois é, eu também me acho muito diferente sem óculos, gente. A gente leu mais páginas, na verdade. Então, muita gente aí achou complicado. Eu também achei complicado. Eu postei uma foto para vocês aí que... Hoje eu tava terminando de ler ainda, porque realmente foi muita coisa. Eu quero até propor uma coisa para vocês no final aqui dessa live. Então, fica aí que eu quero propor, porque eu vi que algumas pessoas estão, assim como eu, né? Continuam na faculdade e estão com um monte de coisas da faculdade para fazer. Então, eu vi que algumas pessoas ficaram pelo caminho. E eu não acho... Ai, a Rani conseguiu alcançar a gente. Que massa, que massa! Então, eu queria que essas pessoas terminassem com a gente também. Então, eu vou propor aí para vocês uma coisa no final, né? Que a gente estique aí nossa leitura por mais uma semana. A Isabelle tá dizendo... Quem terminou a leitura da semana nas últimas horas? Gente, nos últimos minutos. Tipo, sete horas da noite eu tava lá. Ainda. Então, eu vou propor isso aí para vocês. Gente, muitas emoções, né? Nesses capítulos, a coisa finalmente... Finalmente não, porque já teve muita emoção. Mas a gente começou a ver... O César entrou, o Lucas também. Oi, pessoal! A gente começou a ver ali o negócio tomando forma, né? Quando eles chegaram aí a Valfenda. E eu separei aqui umas coisas para a gente falar. Só que antes, eu queria falar com vocês de um livro que a gente já falou um pouquinho nas lives passadas. E eu queria... Eu queria deixar de indicação para vocês. Porque eu sempre digo que vou trazer o livro, mas nunca consigo trazer. Mas dessa vez eu peguei. É esse aqui, o Árvore e Folha. Antes de entrar no assunto mesmo dos capítulos que a gente leu, eu queria falar um pouquinho dele. Por quê? Esse livro aqui é um livro do Tolkien também. Só que é um livro teórico. É um livro de não-ficção. E aqui você vai ver toda a base dele, do que ele acreditava, sabe? Sobre contos de fadas e também sobre ficção, sobre criação, né? Então você vai ver aqui uma base teórica no que é que o Tolkien pensava. E, gente, eu estava ouvindo... Eu vou deixar aqui de indicação para vocês. Se vocês não tiverem como adquirir esse livro ou ler esse livro, tem um resumo lá no aplicativo The Pilgrim. Um resumo feito por uma pessoa, gente. Top, viu? Tô brincando, gente. Mas o resumo tá muito bom. Eu fiz aquele resumo. Eu escrevi aquele resumo lá para a Pilgrim. E se vocês quiserem dar uma conferida lá, eu vou... Tem o link da Pilgrim na minha bio. Eu posso deixar nos stories depois. Ai, minha garganta tá seca. Eu posso deixar nos stories depois, porque tem o resumo desse livro aqui. E eu tava ouvindo o resumo e eu fiquei pensando, nossa, que livro maravilhoso, gente. Eu falo já com vocês dele. Ok. Aqui o Tolkien... Eu juro que eu vou ser breve falando desse livro aqui. É só para vocês entenderem a relação dele com o Senhor dos Anéis. Ele fala que contos de fadas não são só coisa para criança e ele vai contar o que os contos de fadas são. Ele diz que contos de fadas são histórias que se passam no reino encantado. E no reino encantado não existem só criaturas mágicas. Existem coisas do nosso mundo também. E ele diz, falando sobre criação, que até o que eu falei com vocês naquele primeiro vídeo lá do IGTV, o Tolkien diz que quem cria no mundo, no reino encantado, cria no mundo secundário. Então, as pessoas não criam do nada. Isso é muito bíblico, porque nós não criamos do nada. A gente cria a partir do que Deus criou, né? E o Tolkien diz que esse é o mundo secundário, né? A gente cria a partir do mundo primário as coisas no mundo secundário. E é um livro belíssimo, sabe? E uma coisa interessante, eu tô tentando ver aqui onde é que estão minhas anotações, gente, que eu fiz anotações no livro, né? Peraí, que eu acho já e falo aqui com vocês, que é pra eu me guiar. Pronto, achei. Então, ele fala aqui desse mundo primário e do mundo secundário. No reino encantado, a gente não encontra só fadas, elfos. A gente também encontra coisas do nosso mundo. Do nosso mundo mesmo. E o Tolkien diz que o homem cria nesse mundo secundário pra dar vazão a alguns desejos primordiais do homem, né? Então, é muito legal ele falando dessa questão da desejabilidade e sobre por que a gente se refugia nesse mundo secundário. E ele diz, inclusive, que isso não é um escapismo no sentido de que você quer fugir desse mundo, né? Ele fala sobre essa questão quando ele fala também da utilidade dos contos de fadas. Ele fala do escape como uma dessas funções. Mas aqui eu não vou fazer um resenha enorme porque eu quero falar do último aspecto que ele trata aqui. Ele diz que a principal função dos contos de fadas é nos trazer um final feliz. É o consolo do final feliz. E ele diz que um conto de fadas precisa, obrigatoriamente, ter esse consolo do final feliz. E, gente, é muito lindo porque ele faz uma relação com o evangelho. Ele diz que a história dos evangelhos é o supremo final feliz. É a história de um conto de fadas por excelência porque ela apresenta a ressurreição de Cristo como um supremo final feliz. Ele traz a ideia de eu catástrofe, né? Que é essa catástrofe verdadeira. E, gente, quando ele falou dessa questão do final feliz relacionando com a história dos evangelhos... Meu Deus, eu chorei. É sério. Porque é lindo, lindo, lindo. E fica essa indicação pra você entender a base teórica, né? Do Tolkien sobre contos de fadas, sobre o reino encantado. Você vai ver que muito do que você sabe sobre contos de fadas não bate aqui com a ideia do Tolkien, né? Então, fica aí a dica. Se vocês não puderem ler esse livro inteiro agora, tem o resumo lá no The Pilgrim. E foi muito bom fazer o resumo desse livro, sabe? E foi muito bom ouvir de novo, lembrar das coisas que tem aqui. Então, fica aqui pra vocês. Essa indicação, principalmente relacionando aí com o final feliz, o consolo trazido pelos contos de fadas. Eu vi que vocês estão falando aqui... Vocês ficaram interessados aí no livro, né, gente? Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Eu vi que teve gente comprando a biografia do Tolkien, gente. Que a gente falou semana passada, que legal. O César tá dizendo que a nova versão desse livro tem muito conteúdo inédito. Gente, e eu tenho até que comprar. Porque esse aqui é de um amigo meu, que eu peguei emprestado, antes da quarentena. Muito antes. E eu não devolvi ainda por causa da quarentena, né? Mas eu vou comprar uma versão pra mim. Porque, com certeza, eu quero ter esse livro comigo, sabe? Pra sempre consultar. Opa, pera aqui, gente. Eu tenho medo de sair da live aqui, vendo os comentários. Carol chegou. E o Dom da Amizade fala um pouco sobre isso também, né? Gente, eu não sei. Porque eu ainda não tenho o Dom da Amizade. Eu tô bem atrasada, né, gente? Nos livros. A Thomas Nelson tá lançando... A HarperCollins, né? Na verdade, tá lançando tanto livro. Que eu nem tô conseguindo comprar tudo, né? Mas vai dar certo. O mais legal é essa ideia dele de não ser uma fuga, mas um escape. Sim, muito legal. O Lucas tá dizendo que comprou esse livro. Gente, eu morro de medo de ver os comentários e sair da live sem querer. Pronto. Então, vamos lá. Começar a falar dos capítulos, né? A Carol tava dizendo que é legal que ele não fala de um escapismo, né? De uma fuga. Ele diz até que não é uma fuga do desertor, né? É um escape de um prisioneiro. Então, é muito legal essa ideia dele. Até pra gente pensar na ficção como um todo, sabe? A ficção não se propõe a ser essa fuga, né? A boa ficção te traz pra realidade com olhos renovados. E isso é incrível. Deixa eu terminar de ler. A nova tá absurda de linda. É a primeira vez que temos o livro completo. Nossa, não sabia que não era o livro completo. Não é, gente? Vou completar a minha coleção aí desses livros do Tolkien. Do relacionamento do Tolkien e livro também. A trilogia aí, o box, né? Foi o primeiro. Agora eu vou comprar o resto. Sim, gente. Vamos lá. Começar com os nossos capítulos, né? Como eu disse, foram muitas páginas pra gente ler essa semana. E a aventura deles aí, né? Rumo à Valfenda, começou. Gente, minha garganta tá sequíssima. O que foi isso? Deixa eu ver aqui, né? Pera aí, gente. Eu fiz anotações no próprio livro. Aí eu tô olhando aqui, achando as minhas anotações. Mas teve muita coisa legal, gente. Vão colocando aí o que foi que vocês acharam legal nesses capítulos que a gente leu essa semana. Cadê? Eu acho já aqui, meu povo. Né? O que a gente leu essa semana. Tem mais gente chegando aí. Pera aqui que eu me acho já, meu povo. Por que que eu não uso um marca páginas, né? Ia ser muito melhor do que eu ficar aqui tentando achar as coisas. Tentando achar o personagem de Eurondia. Meia a descrição dele. Sim, gente. Eu até anotei isso. Uma das coisas... Pulando aqui já, atravessando aqui as coisas que eu anotei. Mas falando dessa descrição, a descrição dos elfos é muito legal. Tanto do Eurond como do... Gente, como é? Pronto, achei aqui, gente. Eu curti muito a questão deles sempre serem ajudados. Tipo aquela dependência em outras pessoas. Sim, uma coisa que eu coloquei aqui pra gente falar É como ficou em evidência de novo A pequinês dos hobbits. Não só em estatura, né? Mas a pequinês deles, diante de tudo que estava... Do Gandalf, que é um super mago. Dos elfos. Do próprio Aragorn. Então, é muito interessante ver esse contraste, né? Eu coloquei aqui pra gente falar, mas a gente vai falar disso um pouquinho depois. Então, a primeira coisa que eu pontuei aqui É a história que ele conta de Beren e Luthien. Luthien. Gente, aí é outra jornada que eu vou ter que trilhar. Que é aprender a pronunciar corretamente o nome de todos os personagens. Mas que história legal, né? Que história bonita. Essa história que o Aragorn conta de Beren e de Luthien. E eu posso falar o nome errado aqui, gente. Mas eu sei que também tem um livro separado só pra essa história. Eu fiquei com muita vontade, sabe? De ler. Primeiro ele conta... Ele canta, né? E isso é muito interessante. Eu até pontuei aqui como as histórias são cantadas. São cantadas antes de serem contadas mesmo, né? E eles prezam muito por isso. Pelas histórias e pela música. E isso a gente vê em vários pontos do livro. A Gabriele tá dizendo que essa história é riquíssima. Foi ver o vídeo do Tolkien Talk sobre ele e deu uma iluminada nas ideias. Sim, gente. Aqui a gente tem que, né? Vamos aqui confessar. Hashtag confissões. Coloquem aí. Confessem também. Se vocês se perderam no conselho de Elrond. Se vocês se perderam nessa história. Porque era tanta gente que a gente ainda não tinha sido apresentado. E tantos lugares que eu lembro até que alguém veio falar comigo no direct dizendo que tinha se perdido no mapa. Gente, eu nem fui pro mapa. Porque eu sou uma pessoa muito perdida de direção. Muito, muito, muito. Então, se eu fosse tentar me achar no mapa, ia complicar mais coisas na minha cabeça, sabe? Mas eram realmente muitos lugares, muitos nomes novos que a gente foi apresentado, né? Enquanto eles contavam ali aquelas histórias no conselho de Elrond. Eu posso estar falando errado o nome dele também, gente. Recomendo ouvirem a música adaptada de Clama... Gente, eu tô sem óculos. De Profundes, dessa balada. Vou entrar no meu casamento. Nossa, que lindo, gente. Legal. Vou procurar depois. Vou procurar depois. A Bianca tá dizendo aqui que se perdeu também. Pois é, gente. Eu me perdi nessa parte. Eu me perdi e também fui lá no canal do Tolkien Talk. Pra ver... Pra tentar me situar, gente. A Carol tá dizendo que desistiu de entender o mapa também. Pois é, gente. Nem os da vida real. Eu também, gente. Eu sou muito ruim de direção. Então, não me coloquem ali com o Gomets na mão para guiar pessoas. Porque eu vou fazer a pessoa se perder. Quanto mais me guiar nesse mapa. Então, quem sabe no futuro, numa releitura. Eu vou tentar entender a geografia da Terra-média. A Isabelle tá dizendo que só não se perdeu. Porque já viu 300 vezes o filme. Tem todas as imagens associadas na mente. O Sávio tá dizendo que o capítulo do conselho é muito rico. Ficou impressionado com o tanto de informações. Gente, é muita coisa mesmo, né? E a Isabelle tava dizendo que assistiu 300 vezes o filme. Gente, eu fiquei com mais vontade ainda de ver o filme. De novo, a tentação de pular pra ver o filme foi muito grande. Mas a gente tá quase terminando. Aí nós vamos ver aqui o filme juntos, né? Ah, e no vídeo do Tolkien Talk eles ensinam a pronunciar Eurond. Eurond. Posso ainda sentir que a gente tá falando errado, né? Mas, enfim, muito interessante a figura dele, né? Que ele é ali um sábio. Todo mundo, toda vez que vai se referir a ele, fala disso. Que foi em busca de sabedoria. Que vai ouvir o que ele tem a dizer. E essa figura dele como... Não sei se a personificação da sabedoria ou então um sábio ali. Essa figura de muita sabedoria é muito interessante. A Bianca tá dizendo que foi no canal do Tolkien Talk ver um vídeo onde eles falam sobre os mapas. Pois é, gente. É muita informação. É um mundo mesmo. E, assim, é interessante. Algumas pessoas vieram falar comigo perguntando dessa questão de mapas e da questão das músicas. Gente, uma coisa que eu aprendi lendo fantasia, principalmente fantasia que tem muitos detalhes, é que numa primeira leitura a gente não vai pegar tudo. Então, eu acho que O Senhor dos Anéis é um livro pra você reler, assim, várias vezes. Pra você ir pegando, eu acho que o César falou isso, camadas, sabe? Entendendo camadas. Eu acho que essa primeira vez, que é a minha, por exemplo, a gente vai pegando muita coisa, vai pegando a história, mas camadas mais profundas. E, pra mim, essa questão da geografia vai ser só numa segunda leitura, numa terceira, quem sabe? Porque essa questão do mapa foi muito difícil, gente. O César tá dizendo que, sim, ele é a personificação da sabedoria. Pois é, é bem isso que a gente dá a entender, né? Que a gente sente ali, vendo a descrição dele. E eu achei muito interessante quando eles dizem que ele não parecia nem velho, nem novo, né? Então, eu achei essa descrição deles muito legal mesmo. E como o Tolkien consegue fazer a gente perceber isso, né? Ele não precisou dar características físicas excessivas, né? De descrição pra dizer por que ele não era nem velho, nem novo. Mas a gente consegue ter essa percepção, né? A Isabela tá dizendo que está praticamente lendo pela primeira vez de novo. Porque faz dez anos que ela leu. Sim. Ah, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ainda do Árvore e Folha. A gente tá falando aqui dos detalhes, das histórias. Que a gente não conseguiu pegar todos os detalhes. E eu acho que isso é normal. Mas uma coisa que o Tolkien também fala nesse livro É que num conto de fadas de verdade A história precisa ser perfeitamente crível. Você precisa adentrar a história E acreditar que aquilo é verossímil. Que aquilo faz sentido dentro daquele próprio universo. Eu não preciso acreditar em elfos aqui nesse mundo. Mas aquela história precisa me convencer de que elfos existem, né? E que tudo aquilo ali existe. E ele até fala que ele critica a Alice no País das Maravilhas, né? Faz uma certa crítica dizendo que contos de fadas não podem usar o mecanismo do sonho. Dizer que, ah, por que que isso aconteceu? Não foi um sonho. Então ele critica essas histórias porque ele diz que você precisa entrar naquela história E acreditar que ali as leis daquele lugar são reais, sabe? Então eu achei muito interessante essa questão de que você precisa crer que o que você tá lendo é real Dentro daquele universo. Sim, a Hany tá falando das músicas, né? Que a música tinha esse papel de reanimá-los e tal. Eu lembro até que quando o Aragorn vai contar essa história de Beren e Lúthien O Sam tá pedindo pra ele contar uma história E eles tão caminhando, tão cansados E ele pede pra ele contar uma história ou contar uma música E eu fiquei assim Gente, eles gostam muito, eles são muito apegados mesmo a essa questão, né? Porque imagina eu andando com medo dos cavaleiros negros Não sabendo muito bem pra onde é que eu tava indo E eles se preocupam com isso Ele, ah, canta alguma coisa Conta alguma história E eu achei essa relação deles muito interessante Ah, tá aqui, o César tá dizendo Leiam para diversão Na outra releitura outras coisas são desveladas Não se atenham a isso, só sigam Sim, gente, pois é Então é isso mesmo Porque se a gente for tentar entender O sentido de cada música Entender mesmo Gente, entender poesia já é complicado, né? Qualquer poesia É uma coisa que você precisa, né? Se atentar bem pra aquilo Então, se a gente Se a gente for tentar pegar tudo de uma leitura A gente vai acabar não se divertindo Durante a leitura É, eu prometi a mim mesma que eu não ia fazer nenhuma relação com o Nárnia Eu não vou relacionar, mas eu vou contar a minha história pessoal Da primeira vez que eu li as crônicas de Nárnia Eu não curti tanto porque todo mundo me dizia assim Ah, tem paralelos com o cristianismo Eu ficava, cadê cristianismo, cristianismo, cristianismo Eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver E eu acabei não me divertindo Então, se eu posso fazer uma aplicação aqui também Como o César disse Se divirtam, leiam pra se divertir Claro que coisas vão saltar os olhos de vocês Como a gente já vem pontuando aqui Mas se divirtam acima de tudo, né? Pra não ficar caçando Ai meu Deus, o que isso aqui quer dizer e tal Né? Em algum momento aí, relendo A gente vai pegar mais coisas A Carol tá dizendo que a gente tá acostumada A contos de fadas bem menos densos Sim, sim Exige da gente, né? Uma história como o Senhor dos Anéis E o Tolkien fala, inclusive Que essa história dos contos de fadas Serem voltados pra crianças Esse mito É muito prejudicial Ele diz, inclusive Que se a gente conta essa história E perpetua esse mito De que contos de fadas é coisa de criança A gente vai restringir muito As próprias histórias Que a gente vai dizer Não, isso aqui não é apropriado para crianças Logo, eu vou colocar pra debaixo do tapete Porque conto de fadas é pra criança Isso aqui não é apropriado pra criança Então, né? Vamos esquecer isso aqui Não Ele diz que isso é um mito E ele desenvolve isso muito bem A argumentação muito boa Aqui nesse livrinho Né? Esse livro é maravilhoso, gente Hoje eu vim levar a palavra desse livro Ah, um calvinista tá dizendo Que achou muito emocionante O reencontro com o Bilbo Sim, gente Eu não Eu não Eu não imaginava que o Bilbo Fosse voltar pra história Né? Não imaginava E foi muito emocionante mesmo Ver essa relação dele com o Frodo, né? É O O Frodo tava ali no meio de elfos Tava em Valfinda, né? Meu Deus E ele ficava ali com o Bilbo Queria conversar com o Bilbo E colocar a conversa em dia E isso é muito legal Ver essa relação deles A Patrícia tá dizendo Que ficar procurando muita coisa A gente esquece da diversão, né? Tem um livro É chamado O que aprendi em Nárnia Do Douglas Wilson Mas isso serve pra qualquer livro de ficção É O Douglas Wilson diz que A primeira motivação pra você ler uma história É pela própria história Então você vai ler aquilo ali Pela própria história Sem ficar procurando mil coisas É De primeira, né? Porque você vai acabar com o sentido Que aquela pessoa escreveu a história O O Tolkien não escreveu Ele escreveu pra gente Entrar nesse mundo E crer que aquilo ali É real dentro daquela história, né? Como ele mesmo fala no No Árvore e Folha Que eu mostrei pra vocês E também pra cumprir com essas Essas funções Dos contos de fadas Então a gente pode curtir a história Só pela genialidade dela Assim É Depois aí Numa releitura A gente entende mais coisas Eu tava vendo uns vídeos lá no Tolkien Talk E eu fiquei Meu Deus É coisa demais Jesus Mas aí Depois eu lembrei Eu estou aqui Engatinhando O primeiro livro do universo Ah não Já li o Hobbit Mas eu só li o Hobbit E li Tô lendo agora com vocês Esse aqui Então por que que eu quero saber Mil coisas Cada detalhe Sabe? Mais pra frente A gente vai pegando essas coisas Lendo outros livros Que eu estou empolgada agora Para fazer a minha coleçãozinha De Tolkien Voltando aqui Eu poderia ter marcado O capítulo, né? Que eu disse pra vocês Poderia Gente, tem uma parte Que eu achei muito bonita Muitíssimo linda Que é quando eles Já passou lá O conselho, né? A reunião E eles decidiram Que o Frodo ia E decidiram também Quem mais que ia Levar o anel Para que o anel fosse destruído Então Aí é uma parte Que o Frodo Tá conversando com o Bilbo Porque ele quer passar Muito tempo com o Bilbo, né? Já que eles vão Se despedir novamente E eles estavam Super apreensivos Super, super, super Apreensivos Mas Na página 390 A gente pode A página 390 Diz assim Falando da experiência deles Em Valfenda Então é interessante ver Como é que A gente percebe O efeito Desse lugar, né? Então ele diz assim Por algum tempo Os hobbits Continuaram conversando Pensando na jornada Passada E nos perigos Que tinham à frente Então eles tinham Muito o que se preocupar mesmo Que eles já passaram Por um monte de desgraça, né? E eles tinham E eles têm Mais muitos Perigos À frente Mas ele diz assim Mas era tal a virtude Da terra de Valfenda Que logo todo o medo E ansiedade Foram apagados De suas mentes O futuro Bom ou mal Não foi esquecido Mas deixou de ter Qualquer poder Sobre o presente A saúde e a esperança Se fortaleceram neles E contentavam-se Com cada dia bom Da forma que ele vinha Com prazer em cada refeição E em cada palavra E canção Gente, eu achei muito Muito bonita essa parte Né? Eu É bem o estilo Hobbit de viver E é interessante Porque Isso é bíblico Sabe? É De você não Eles tinham Muita coisa à frente Eles tinham Todo o motivo do mundo Pra temer Eles eram As menores criaturas Não só a literatura Dali Né? Eles não eram guerreiros O Frodo Não é um guerreiro E ele tinha Muitos perigos à frente Já tinha passado Por muita coisa Ele quase morreu Né? A gente pode lembrar Aí que o ferimento Dele Ele foi ferido Pelo punhal Lá do Cavaleiro das Trevas E ele quase morreu Mas naquele momento Ele conseguiu viver Aquele momento Né? Conseguiu viver O que ele tinha Naquele dia Então Apesar de tudo isso Por causa dos ares De Valfenda A virtude daquela terra O futuro Não importa se era bom Se seria bom Ou mal Deixou de ter Qualquer poder Sobre o presente E naquele momento Prestes a enfrentar Em uma longa jornada Ele conseguiu Se contentar Com a coisa boa De cada dia Com a refeição Com cada refeição Com cada palavra E cada canção Gente Eu lembrei muito De Filipenses Com Não andeis ansiosos Por coisa alguma Sabe? E também A cada dia Basta o seu próprio mal Talvez amanhã Tenham Sei lá Coisas ruins Que vão se abater Sobre a nossa vida Talvez Muito provavelmente O próprio Jesus Diz que nesse mundo Nós teríamos aflições Né? Mas Apesar disso Hoje A gente pode ser grato Pelo que a gente tem hoje Né? Pelas pequenas coisas Inclusive Eu gosto muito De pontuar isso Como ele diz aqui A refeição A canção Né? Então As histórias Então é uma baita de uma lição Apesar das desgraças do passado Da incerteza do futuro Nós podemos Aproveitar Não aquele Não um carpe din Sabe? De ah Viva o momento E não se preocupar com o futuro Mas justamente Porque a gente Crê em Deus A gente sabe que Deus Está guiando todas as coisas E a gente pode Agradecer pela comida de hoje Pela refeição Isso me lembra muito o livro As coisas da terra Que eu acho que foi o livro Que eu mais falei nesse Instagram Que o nome desse Instagram Poderia ser As coisas da terra Que ele fala justamente Sobre como nós podemos Ser gratos a Deus Por essas pequenas coisas Pela refeição Pelo riso da criança Pelos nossos amigos Né? Então Principalmente nesse momento De pandemia É uma coisa pra gente Ter em mente Que Apesar de tudo A gente pode ser grato Pela Pela canção Pelas histórias Pela refeição Pelos amigos Pelo Senhor dos Anéis Que a gente está lendo Né? Pela oportunidade De discutir aqui Juntos Vamos ver aqui O que é que vocês estão dizendo Gente, eu vou ler o Hobbit De novo Depois disso aqui Né? Depois Talvez a gente Mende aí Né? Talvez a gente Mende A gente vai passar Um ano lendo O Tolkien Ai Ai Deixa eu ver aqui Ai gente O Jonathan está levantando Uma coisa muito interessante Eu até anotei aqui Ele diz que No conselho de Auron Ele diz que A demanda não seria realizada Nem pela força Nem pela sabedoria Que é pelos fracos Que o curso dos feitos Que movem as rodas do mundo Os feitos É Eu tenho aqui Essa Essa Frase destacada E gente É muito Muito Legal Essa parte Por quê? No conselho de Auron Né? Gente Eu estou sentindo Que eu estou falando errado Eu vou dizer isso mil vezes Me perdoem Mas enfim Depois do conselho É A gente viu ali Várias histórias Várias histórias De pessoas grandiosas É A gente Vê a história ali Do anel Como cada um Como cada povo Se relaciona com o anel Né? A gente já tinha visto No comecinho do livro Como foi que o Bilbo Chegou ao anel Né? A história do Gollum A gente vê mais detalhes Sobre essa história E São só coisas grandiosas Sabe? E uma coisa que eu achei Interessantíssima De uma maestria enorme Como Dessas coisas Grandiosas Aí depois que ele Terminou de narrar Tudo isso E aí? Quem é que vai Né? Pra jornada aí Com o anel Destruir o anel Aí o Frodo Se voluntaria Pra fazer isso Todo mundo já esperava Que ele fosse fazer isso Porque ele era O detentor do anel Né? Mas Como toda essa Grandiosidade Termina ali Nesse capítulo Com o Com o Frodo E o Sam Que vai junto também De novo a gente Vê a questão da lealdade Dele No pequeno Né? A gente vê aí De pessoas grandiosas De grandes pessoas Na história da Terra-média E termina ali Com os Hobbits Né? Gente, eu achei Muito legal Ah, a Carol tá falando Gente, essa minha blusa É inspirada No As Coisas da Terra Foi de um retiro Lá da igreja da Carol Que eu não fui Mas eu comprei a blusa Porque eu amo essa frase É uma frase de Agostinho Que eu não vou conseguir ler aqui Pouco te ama Pouco te ama Aquele que Ao mesmo tempo Ama outra coisa Ama outra criatura Sem amá-la Por tua causa Gente, eu acho Essa frase sensacional E é bem As Coisas da Terra Leiam As Coisas da Terra, gente Leiam, leiam, leiam A Carol tá dizendo A gente sabe da sua paixão Gente, eu amo esse livro Falando na parte Que o Frodo foi ferido Eu vi tanta empatia Ele tá sofrendo demais Mas teve um momento Da história Que ele decidiu Não falar do seu sofrimento Pois sabia Que eles estavam sofrendo Sim, gente Sim Essa parte Do ferimento do Frodo Alguma coisa que Eu já desisti De achar minhas anotações Aqui dentro do livro É pra eu anotar Num canto separado Mas essa parte do ferimento Foi interessante Porque Ele Gente Lembrem pra mim O nome do elfo Gló Glóri Pera Eu vou ver aqui Alguém me lembra Alguém que tá com o livro Mais fácil Né E que está de óculos Glóri Findor Gló Eu tô ótima Com lugares e nomes Maravilhosa aqui Sabendo de tudo Enfim Que ele diz Que os cavaleiros negros Estão chegando E que se Eles encontrarem Mesmo com os cavaleiros negros O cavalo dele Que o Frodo Tá no cavalo dele Glófindel Gente Glófindel Obrigada Obrigada Isabelle Ele diz Que o cavalo dele Vai levá-lo Né Então E que eles Os cavaleiros negros Não conseguiriam Acompanhar o cavalo E ele diz assim Eu não vou Eu não vou Me safar Enquanto os meus amigos Ficam pra trás No final das contas A gente Até sabe Que os cavaleiros negros Estão atrás É do Frodo mesmo Então ele ir pra outro lugar Seria Era Um livramento Para Os amigos dele Né Mas ainda assim Ele se dispõe Imediatamente E diz Não Eu não vou Me safar Dessa Se meus amigos Ficarem pra trás Olha O Léo Gagino Tá aqui Oi Léo Vou colocar O pôster de Valfenda Que veio com o Hobbit Na porta da minha biblioteca Gente Né Uma boa Eu comprei uma versão Antiga do Hobbit Ai nem veio com Com o mapa É como se ela fosse Minha Valfenda Onde eu venho Tomar conselho Com os sábios Antes de ir para Minha Mordor De todos os dias Nossa Que legal Que legal Fica aí de ideia Gente Olha isso Copiei ali O Léo Gagino Quem assistiu o filme Achou estranho Porque quem faz papel De Glorfindel No filme É a Arwen Arwen Estou só passando vergonha Aqui gente Com os nomes Ai gente A gente vai assistir o filme A gente vai comentar O filme depois Estou ansiosíssima Por isso Deixa eu pegar aqui As minhas anotações E eu juro Como eu vou botar Um 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 post-it Um marca página Aqui Nas minhas anotações Gente Quem aí anota as coisas Nos livros Gente Eu saio anotando Tudo em livro Aí Depois Eu me perco Aqui total Né Se bem que eu coloquei Muito post-it Gente Né Estou aqui Trabalhada Nos post-its Trabalhadíssima Nos post-its Sim gente Vamos lá Ver aqui O que mais Que tem Para a gente Comentar Cadê Gente A gente tem que Ter aulas Só para pronunciar Esses dois Vontade de reler Narnia em inglês Depois dessa leitura De Tolkien Né Gente Tá aí uma meta Para mim também Ler Narnia em inglês Eu comecei a ler O Cavalo e Seu Menino Que é o meu livro Preferido Da vida É o Cavalo e Seu Menino E eu comecei A ler em inglês Né Mas eu não terminei Ainda não Deixa eu ver Ai gente A gente tem que ver A questão Da traição Do Saruman O Léo Galdino Tá falando Das notas dele Do Rigney Ele que traduziu Gente Estamos aqui Presença ilustre Do Léo Galdino Que traduziu Viva como Narniano Que é maravilhoso É maravilhoso Eu li esse livro Ano passado E é assim Incrível Ai uma coisa Que eu achei Muito engraçada Ri demais Que no final Do conselho Tá todo mundo lá Todo mundo contou Suas histórias Ai o Bilbo Diz assim Gente Ai ai Achei engraçadíssimo O Bilbo Diz assim Que eles estão Escolhendo Quem é que vai Quem é que vai Na jornada E do anel Ele diz assim Não podemos pensar Em alguns nomes Agora Ou adiar isso Pra depois do almoço Nossa gente Tá todo mundo ali O mundo Acabando E a pessoa Pensando em almoço Achei ótimo Me identifico Gente E nesses capítulos Que a gente leu A gente tem uma nova menção Ao Tom Bombadil Que a gente falou Demais dele Principalmente eu Porque foi Acho que até agora Foi meu personagem preferido Gente E saber que Ele não tá aqui No livro inteiro Eu fiquei triste Mas enfim A gente tem uma nova menção A ele Lá na página 379 Que é meio que Uma descrição dele Que a gente até Ficou aqui se perguntando Por que que ele Não ficou com o anel Por que que ele A gente achou Que ele fosse Roubar o anel E não E até o César Falou sobre isso Na última live E aqui na página 379 Ainda no conselho De Elrond Que tem o R Bem pronunciado Mas eu Não vou Me prestar A tentar dizer isso Mas ele diz Que Que o Tom Bombadil Era mestre De si mesmo Por isso que o anel Não tinha poder Sobre ele Então ele Ele era mestre De si mesmo E tá aí a explicação De por que que ele não Pegou o anel Nem ficou tentado Pelo anel O César falou disso Na semana passada Gente Meus olhos estão Cossando Deixa eu botar aqui Meus óculos rapidinho Pra ver os comentários De vocês Quem já assistiu o filme Eu acho que é impossível Não dar uma comparada E acho que no filme Ficou bem mais emocionante A prisão Do Gandalf Sim É Assim Eu não li Eu não assisti o filme Mas a gente vê A prisão do Gandalf Como uma coisa É Narrada Assim Não tem tanta ênfase Né Não tem tanta emoção Até porque Ele é Ele tá dando um relato Bem corrido Assim Da prisão E logo em seguida Ele já é Solto Né Consegue sair Então a gente não vê Tanta emoção E tal O embate Entre Gandalf e Saruman No filme É no braço No livro É só nas palavras Né A gente vê ele Só na ironia Saruman o branco O branco Né É só nas palavras mesmo Mas eu quero ver A guerra no braço Também gente Depois quando a gente For ver o filme aqui Eu quero ver Eu quero ver sangue Sangue não Mas eu quero ver O embate Deixa eu ver Se eu perdi Algum comentário Aqui Ai gente Estão falando aqui Do Glorfindel Eu achei A Descrição dele Muito legal Será que eu acho Que Né Eu achei essa parte Da descrição dos elfos Muito legal O pessoal reclama Né Das descrições Mas tá aí Eu poderia ler Páginas e páginas Da descrição dos elfos Porque eu achei Muito interessante É Inclusive O Saruman se parece Com o tio André De Narnia Sim gente Né Vamos aqui Quem mais Deteste o tio André Não é gente Que personagenzinho O tio André Será que eu acho Aqui Gente Hoje Sem Sem Meus óculos Tá complicado Deixa eu ver Ah E ainda falando Da Da coragem Sabe Do Frodo Quando ele diz Eu levarei o anel Termina tudo E ele se levanta E sabia que tinha que fazer aquilo E é interessante Que A gente Ouve A gente lê por várias vezes Que ele tá morrendo de medo Morrendo de medo Então Esse senso de dever dele Coexiste com o medo E isso fica aí de lição Né Pra gente mesmo E E fica uma coisa muito Bonita de ver Né Que apesar do medo Apesar da pequenez Ele Sabe que é o dever dele Ele é o guardião do anel E ele sabe que aquilo Precisa ser feito E faz Sim sim Por isso o Saruman Se 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 Corrompeu A parte que fala Da traição dele Eu até marquei aqui Pra voltar depois É Muito interessante E ele é realmente Como o Leo disse É uma É uma Guerra de palavras Né Ele é bem irônico Ali com o Gandalf Os elfos são meio Que a tradição Dentro do pensamento Católico de Tolkien Ah A representação Da tradição Né Então muito Muito legal Ter isso Ter isso em mente Deixa eu ver O que mais Gente Enquanto a gente Tá aqui Na metade Antes que Sei lá Antes que comece aí Os nossos segundos Né Porque a live Termina do nada Deixa eu ler primeiro O que é Depois eu proponho Pra vocês Como é que a gente Vai terminar Essa leitura Compartilhada Eu não li o livro ainda Só acompanho as lives Aqui e já o filme Ai que legal E só do jeito Que você fala Do Tom Já tô indignada De saber Que ele não tá Que ele tá no livro E não no filme Gente Eu estou indignada Indignada Eu acho que a Netflix Tá fazendo uma série Né De O Senhor dos Anéis Gente Tem que ter o Tom Né Pelo amor de Deus Ah sim O Frodo Ficou super feliz Quando o Aragorn Disse que é tão bem Não é Eles criaram Aí uma ligação Durante a Durante a Jornada Sim O Digore Foi salvo O Jonathan Tá dizendo Que ficou confuso Se o Saruman Quer o anel Pra ele Ou se ele é Um aliado Do Sauron Pelo que eu entendi Assim Como eu disse Eu me perdi Nessa Nessa Nessas várias histórias Né Mas pelo que eu entendi Não Eles estão agindo Né Separados São duas Pessoas que estão aí Atrás do anel Mas eles estão agindo Separados Até onde Até onde lemos Isso eu bem entendi Jonathan Ah Ele ainda não tinha Se aliado Pois é Pelo que a gente viu Até agora Eu acho que ele não Se aliou Não Ele diz aqui Inclusive Gente Eu penso que eu estou Não sei No Kindle Que eu boto lá A palavra-chave Procuro as coisas Sabe Quero achar rapidinho As coisas aqui Mas não é bem assim Sim gente Então vamos lá Deixa eu propor aqui O nosso final A gente pode continuar comentando Já já Eu vou deixar isso nos stories Uma enquete Para vocês Né Aquelas Para vocês escolherem Eu quero propor Eu acho que faltam Umas 150 páginas Para a gente terminar o livro E eu quero propor Que a gente Ao invés de ler tudo isso Na próxima semana Que a gente leia Em duas semanas Por quê? Porque tem uma galera Que eu vi Depois que eu coloquei Aquela caixinha De mensagens Uma galera Disse que Por causa da faculdade Por causa de coisas Da antena Né Algumas pessoas Se perderam No meio Da leitura E eu acho Que seria interessante A gente terminar juntos Sabe? É por isso que eu queria Dividir essas últimas páginas Em duas semanas Aí a gente podia Fazer duas coisas A gente divide Essas páginas Em duas semanas Eu sei que tem uma galera Que já está começando aí O segundo livro As duas torres Tem gente que está bem adiantado Que não está conseguindo Parar de ler E isso é muito legal Mas uma coisa Que a gente podia fazer Era dividir Nessas duas semanas E também Já ver o filme Né Para a gente comentar Daqui a duas semanas As últimas páginas O fechamento do livro E a gente Comenta também O filme Né Faz uma comparação Rapidinha Aí Entendendo que são Mídias diferentes Mas faz uma comparação Rapidinha Então eu vou deixar Uma enquete Nos stories Para vocês E vocês votam Se vocês Querem Que a gente Divida As páginas Da última semana Os capítulos Da próxima semana Em duas semanas Aí a gente entra Na primeira semana De junho Mas eu acho Que não tem muito problema Né E vai dar Para quem Como a Carol Que está dizendo Que chegou atrasada Tem gente também Mais gente Que chegou atrasado E mais gente Que se perdeu Aí no caminho Para a gente Terminar todos juntos Né Então a gente Divide Essas 150 páginas Mais ou menos Que está faltando Em duas semanas Fica aí Né Alguns capítulos Para cada semana E a gente aproveita E vê o filme também Na outra semana E já comenta Né A Bianca está dizendo Que acha que não vai conseguir parar Então vai reler Esses capítulos Ela está bem Ó Não está conseguindo parar Né Por causa Da história Ela está super empolgada Eu estava falando com ela No direct Ela está super empolgada Com a história Então gente Pelo que eu vi Vocês estão gostando E dá a ideia Né Pronto É isso Meu povo Acho que eu não Não tenho mais nada Para comentar Das coisas Que eu anotei Aqui Não Deixa eu ver Se eu anotei Alguma coisa Nos outros capítulos No final Dos outros capítulos Ai gente O início Da jornada Foi assim Deu uma agonia Né Porque eles pegam Uma Uma nevasca Ali E a gente não sabe Muito bem O que vai acontecer É E nessa parte Eu fiquei meio Meu Deus O que que Há de ser Dessas pessoas Sim O Bill Gente O Ponei O Ponei É o personagem O bichinho Tem toda uma transformação Depois que ele sai De perto do Bill Samambaia Vira outra pessoa O Lucas O Lucas está dizendo Que quem terminar antes Fica vendo o filme E começa a ler Árvore e Folha Isso mesmo Lucas Isso mesmo Quem terminar antes Já pode Já pode É Começar a ler O Árvore e Folha O Sábio está dizendo Que hoje não teve crossover Com o César Já estava acostumando Sim gente Depois a gente faz Outro crossover Foram informações Muito boas Que o César Trouxe nas últimas Duas lives Sem dúvidas Trouxe aí Muita coisa Para o nosso entendimento De O Senhor dos Anéis E uma coisa Que eu achei Muito interessante É que a gente estava O César está aí Ó Ah é ótimo Deixa eu ver Quanto tempo a gente tem O César diz que Pode ensinar a pronúncia Se tiver tempo Deixa eu ver Que horas são Meu porro É 8h50 Temos 10 minutos aí Temos 10 minutos O que vocês voltam Se vocês querem Aprender a pronúncia Eu quero Porque eu acho Que eu estou falando Neuronde errado Então se você puder Aí ó César para nos ensinar A pronúncia Gente porque são muitos nomes É uma aula aí É uma aula aí Só para a gente Aprender as coisas Olha aí César O povo está pedindo O povo está pedindo Alguém tem dúvidas Gente A Carol está dizendo Que é uma masterclass Não é? Hello Oi César Eu estava deitada Antes de começar a live Estava lendo Abolição do homem Eita Sei dormir Lendo Abolição do homem É Então estou até com essa cara De sono aqui Não é Mas vamos lá É complicado mesmo Uma coisa que é difícil De entender Bom Esse meu eco Eu já desisti Ele vai ficar Eu não sei porque sempre Dá isso Gente Perseguição Vamos lá Tudo que é élfico Sempre acentuação É proparoxítona Ou no meio E pro português Pra gente É difícil entender isso Porque a gente acentua Muito final E é o começo Que tem que ser acentuado Então por exemplo Não é Galadriel É Galadriel Galadriel Sim Não é Glorfindel É Glorfindel Gente Que diferente É diferente mesmo pra gente É E com muito R Elrond É tremido Eita É muito complicado Pra gente falar assim El Acentuado Rond Elrond Arwen Gente Estou me sentindo Sabe em primeiras aulas de inglês Ai ai Normalmente O elfico Falta logo no começo Da palavra Ou no meio Então se você estiver falando Alguma coisa Com um final Muito alto Muito alto Ai tem errado Ai tem errado Eu vou colocar o fone Mandar o fone Mandar o fone Mandar o fone Mandar o fone Eu faço várias lives Várias lives Nunca Nunca dá esse problema Nunca dá esse problema Não sei o que contigo dá Não sei o que contigo dá Não é Tá com eco ainda Melhorou gente pra vocês? O Léo Galdino tá dizendo que é complicado pra gente do Nordeste É mesmo Mas quem é bom de pronúncia É o Sérgio Que é nordestino Olha aí Então Eu tava vendo Eu tava vendo Uns vídeos Do Tolkien Talk Eu fiquei Ele é de que estado? Ele é de Fortaleza Ceará Ceará Mas ele trabalha Em São Luís Em São Luís Que é f Como no inglês Como no inglês Então O nome do cavalo Do Glorfindel É Asphaloth É tanto que ele fala Norolin Norolin Asphaloth Porque o cavalo Entende élfico A natureza Nos elfos Faz eles terem Uma conexão Com os animais Com as plantas Com tudo Por isso que O cavalo dele Não seria ultrapassado O cavalo sabia Que era perigoso E ele foi ordenado A ganhar a corrida Então O cavalo Protegia Sim, sim Nossa E ele descansa Ele não Se acontecer alguma coisa Ele vai Ele não vai ser alcançado Pelos cavaleiros negros Não Porque o cavalo Ele não tinha medo Muitos animais Têm medo Dos násbos Mas os cavalos Elficos Não Existem vários relatos Ao longo da mitologia Que os animais Não suportam A presença Dos násbos De tão aterrorizante Que é Mas os cavalos Elficos Toleram Nossa Então lembrando Erres tremidos Acentuação Sempre no começo Eventualmente no meio Tá Então Aragor Aragor R 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 Galadriel Galadriel Não galadriel Galadriel É É É É Galadriel E aí Daí a gente vai acostumando A gente vai acostumando Tinha uma outra questão Que vocês levantaram Aqui Que eu ia comentar Mas Não estou Lembrando Ah Quando eles estão No conselho de Elrond Eles Usam um outro nome Para Tombombadio Que é Yarwain Sim Sim E também O Bilbo Fala Ok Eu comecei isso Eu vou terminar Vocês lembram disso? Ele fala Que ele ia terminar E aí O Boromir Ele ri Ele ri Só que ele fala Ao redor Quando ele vê ao redor Assim Ninguém está rindo Ninguém está respeitando Né? É É Então Eu tenho muito disso Como Tanto os sábios E o pequeno Era respeitado Sim Sim É O Frodo Ele opta É diferente De ele ter sido obrigado Obrigado Né? E quando eles saem De Valfenda Ele sai no dia 25 de dezembro No dia 25 de dezembro Nossa 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 Então Façam as contas Né? Que massa É Não Não tinha Não tinha Não atentaria pra isso Acho que a aula de hoje A aula de hoje De Elfico Tá bom É gente Tá bom Se você tá falando Uma frase Ou alguma coisa Acentuada no final Tá errado Vai voltando e se acerta Olha gente Essa regra A gente vai ficar Se a gente Né? Se a gente ficar com isso daí Se a gente tá acentuado No final Tá errado A gente já aprendeu aí Elfico Gente Que chique Vou colocar no tema da live A aula de Elfico É A gente tá vendo O Elfico Misturado Né? No Silmarino A gente vai identificar melhor Os dois idiomas Nossa O Fabio Costa Aqui do TT Tá aqui falando Que dá retorno Favão Já desisti do retorno A galera tá até tolerando A gente já entregou Essa questão aí De retorno De eco O pessoal já tá Realmente tolerando Mas parabéns É o que a gente falou É o que a gente falou Vai lendo E se divertindo O resto é resto O resto é resto Né? O resto a gente pega depois E vai ver lá no Talking Talk Depois Com certeza Com certeza Né? O resto é resto Até porque é muita coisa Né? Eu acho que é até uma pretensão Muito grande Da gente querer Pegar tudo Assim E absorver tudo Então é bom a gente Se divertir mesmo Não A Isabelle já tinha lido O Hobbit Aí ela tá pegando Várias conexões Que vocês não estão Ah sim Eu li o Hobbit Faz muito tempo Então tem muita coisa Que eu não lembro Acho que vale a pena Emendar Porque o Hobbit Vai ser super rápido Pra vocês lerem Né? Muito rápido A gente tem 10 segundos de live Ai gente Mas foi ótimo Obrigada viu Cesar Pela aula de Elfico E pelas contas Tchau Tchau